Eu não posso mais Eu não posso mais Viver sofrendo assim Mas nesse senso que nunca mais O meu sofrimento terá fim Quando eu me deixo Acordo a madurar Pensando naquele falso amor E foi com outro e me deixou Hoje na vida um desprezado eu sou Eu não posso mais Viver sofrendo assim Mas penso e penso que nunca mais O meu sofrimento terá fim Eu não posso mais Viver sofrendo assim Mas penso e penso que nunca mais O meu sofrimento terá fim Quando eu me deixo Acordo a madurar Pensando naquele falso amor E foi com outro e me deixou Hoje na vida um desprezado eu sou Se eu fizer de novo Não posso mais O meu sofrimento terá fim A CIDADE NO BRASIL